O CraiSul 4, no bairro Redenção, é o centro de referência de assistência social para mais de 9 mil famílias na zona sul de Teresina. E muitas delas já vieram atualizar os dados no Cade Único. O cadastro tem um tempo específico de atualização. Todos os usuários que recebem o cadastro, que recebem o benefício, o usuário tem que atualizar o seu cadastro a cada dois anos. A partir do momento que eu faço o meu cadastro único, eu tenho que observar e ter atualizado, procurando o CraiSul, atualizar a cada dois anos. Caso haja alguma mudança, antes de completar os dois anos, o usuário tem que procurar o CraiSul para a atualização do seu cadastro. Mas, de regra geral, é a cada dois anos. Agora, o governo está atualizando alguns cadastros que estão vencendo, que são cadastros de 2016, 2017, que ele está com prazo até sexta-feira, dia 14, que essas famílias têm que atualizar o cadastro. Segundo a SASC, em todo o estado, mais de 600 mil piauienses estão dentro do cadastro. A família que não cumprir essa regra de atualização do cadastro único, ela corre o risco de sofrer sanções, como bloqueio, que isso poderá acontecer a partir de sexta-feira, para diversos públicos que não estão atualizando o cadastro, que não atualizaram dentro do prazo vigente. E caso, passado, decorrido esses 30 dias de bloqueio, ela poderá evoluir para cancelamento. E isso dificulta um pouco mais ainda o retorno para o pagamento de benefícios de transferência de renda ou aquisição de qualquer outro benefício que ela já estava recebendo. Então, por isso que é importante, nesse momento, quem não atualizou o cadastro e que está com algum tipo de pendência, que procure o CRAES, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que está espalhado em todo o estado do Piauí. Em Teresina, nós temos 19 postos de atendimento e em todo o estado nós temos 274 CRAES que estarão abertos, disponíveis para receber essas famílias. E ao ir a um dos 19 CRAES da capital, o beneficiário deve ficar atento à documentação necessária. A documentação são as documentações originais, identidade, CPF, comprovante de endereço, aquelas famílias que têm criança na escola, com idade escolar, precisam fazer a declaração da escola para colocar no sistema. E também a gente sempre fortalece a questão das condicionalidades, que é a saúde, a educação, a família que recebe o Auxílio Brasil, ela tem que estar em dia com a saúde e a educação. Se tiver criança, tem também que trazer a certidão da criança, mesmo que essa criança tenha CPF e RG, mas precisa a certidão da criança, menores de 17 anos. A dona Kátia recebe o Auxílio Brasil e não perdeu tempo. Veio ao CRAES para fazer a atualização cadastral. Vim fazer porque eu não quero perder meu benefício, né? Aí no dia que eu fui receber, mandaram vir fazer e hoje eu vim fazer. Está sendo rápido, graças a Deus. Cheguei aqui meio dia, mas está dando tudo certo.